Bem-vindos! Hoje temos, de forma exclusiva, uma nova caixa da Aerocool, que é a Dreambox, que é uma caixa que está totalmente virada para o movimento maker, que vos permite construir tanto uma caixa de computador como outros pequenos utensílios que precisem, com as peças que sobrarem. Mas a ideia é criarem uma caixa de computador com formas diferentes e conseguirem, da forma como ela é, modular, colocar cada coisa no sítio que precisam. Ela logo, no logotipo, tem uma pequena alusão às peças, na frente desta pequena caixa exterior podem ver que tem uma caixa com o formato normal, depois tem aqui uma caixa num formato mais bem stable e um apoio para fones. Diz aqui quais são as especificações principais, o motivo, o objetivo, porque a caixa está construída desta maneira. Aqui tem uma pequena previsão dos elementos que este, por exemplo, vai ser utilizado para a borde e um QR Code, para visitar o site. Na zona de trás, tem logo outros exemplos maiores, por exemplo, um bengaleiro, neste caso, também é possível fazer isso, um suporte para lâmpadas, um suporte para copo, e depois tem a descrição de todas as peças que vêm, a nível de conteúdo e a quantidade. Outro detalhe interessante é que, do lado direito da caixa, têm cá, em português, as várias informações, da mesma forma que estão aqui na frente. Abrindo este embolque amarelo, só está a embolizar o que é uma segunda caixa. Aqui é onde vem tudo. Vou colocar aqui de lado. E agora, vou só buscar uma faca para abrir isto. Possivelmente, isto seria melhor que um X-HAT, mas não tenho. Por isso, vai com a primeira faca que eu entrei. E agora vou-vos trazer mais perto, para verem todos os complementos mais altamente. O produto em si, depois, está espalhado em 4 camadas, podemos-lhe chamar 4 covetes, e tem as várias peças distribuídas em grupos que fazem algum sentido. E tem, por exemplo, peças lisas, isto é o mesmo metal, o mesmo alumínio. Estas peças dão-me, por exemplo, para as bordas mais pequenas, mini TX, para colocar os SSDs, os HDDs. Os furos estão feitos de forma a conseguirem sincronizar com essas coisas. Tem 4 destas mais pequenas, tem 4 maiores, para fazer a zona das bordas ATX. Depois tem estas peças, isto é mesmo, também, em alumínio. Estes perfis, depois, são pequenos, é bem fazer encaixar com as peças de ângulos e assim. Tem estas pequeninas todas, aqui, como podem ver, dá esta volta toda. Tem aqui, depois, uma um pouco maior. Isto é mesmo, pesado. Tudo de alumínio. E logo aqui, um dos primeiros elementos, será o manual do utilizador, os parafusos, os cabos e o painel in-out. Que vos vou já mostrar, porque depois o resto será mais explotar as peças. Tem o manual, com as part-list, que é o que vos vai dizer quantas partes é que vocês têm de cada coisa. Também é bom para vocês magicarem e criarem a vossa ideia, verificarem se têm as peças todas suficientes e os tamanhos. Este lado não tem nada, e deste lado tem as informações todas, e está incluindo em português. E deixem-me já ver se a língua está bem. Está bom. Não está mal feita a tradução, por vezes acontece. Tem, então, as peças da fonte, de segurar os PCIs, por exemplo, o in-out, os cabos, as várias juntas, os vários perfis e a quantidade de parafusos. Explica-vos os três passos que têm de seguir para utilizar cada um dos componentes, as juntas, os perfis e os cabos em P. Depois, têm a zona dos I.O.s, que vêm com um sleeve em preto, e vêm com tudo, USB 3.0, um pequeno adaptador para 2.0, os LEDs, USB, o botão de power, o reset. Ou seja, têm aqui no painel tudo. Dois USBs 2.0, afastados, 3.0. Ainda bem que os USBs estão bastante afastados, se quiserem utilizar pernas não têm qualquer problema. O áudio in-out, o microfone e os escutadores, o botão de power, que depois iluminará aqui com o LED, e o botão de reset, que iluminará em cima dele com a atividade do disco. É um elemento, neste caso, é todo de plástico, e depois têm os cabos todos a sair aqui por um dos lados, mas depois vocês conseguem colocar na posição que quiserem, e, refluindo deste ângulo, o elemento fica diferente, mas constroem-o e colocam como quiserem no sítio que pretenderem na caixa. A vontade é vossa. A nível destas, depois têm os jips, o cable ties, para colocarem os cabos ordenados e juntos à estrutura. Claro que, sendo uma estrutura aberta, em princípio, existirá mais cabos soltos e assim, depois terão de, se quiserem menos cabos, usar um fundo modular ou utilizar as extensões com o tamanho correto. Depois têm todas as peças, todos os parafusos, os stand-offs, para utilizar na motherboard, os parafusos de segurar na motherboard, segurar ventoinhas, segurar os perfis e os discos, uns aos outros, e, uma coisa que eu cada vez prezo mais, aqueles adaptadores, para conseguir pôr os stand-offs com uma chave de cruz, em vez de ter de andar a recorrer a um alicate, por exemplo. Vamos remover a primeira camada e passar para a segunda. Nesta camada, têm, por exemplo, as junções de extensão, a direito, estão aqui todas ordenadas, têm também alguns perfis, mais pequenos, têm cinco angulares, depois existe um outro, que está lá numa camada mais abaixo, têm aqui, são a 45C, e têm os P-Clip, por assim dizer, que serão as peças, por onde vocês podem, segurar coisas neste lado, ou será as calhas da borde, será o, o aparelho, notadas e saídas, podem ver que está assim tudo ordenado, fica compacto. A próxima camada, tem mais perfis, em T, neste caso, que vão se mirar para baixo, outros, são mais complexos, têm um canto, mais, o T, também tem aqui mais, deixa-me confirmar, é isto, são 9, depois tem a 90 graus, são estes aqui, são estes aqui, têm, os suportes, para os PCIs, um suporte para ficar, num dos modelos em que fica mais no ar, que eles têm no site, o suporte da fonte, depois, utilizam, estas peças, com, os P's, para vocês, colocarem, em cada lado, tudo seguro, no sítio que querem, o sistema, basicamente, utiliza estes, dois elementos, a fonte, pode ser colocada, de duas formas, todo o tempo, o apoio, depois, regulam, e, na última camada, tem, o resto dos perfis todos, esta medida, é que existe mais, depois existe, uns mais compridos, o último, um último ângulo, de 45, então, cinco na outra camada, e um aqui, e as peças, que utilizam, para fazer os pés, ou, fazer as zonas, com um fim, para não ficar, com o perfil, de forma afiada, nem os ganchos, das juntas. E assim, acaba, a última camada. O próximo passo, numa caixa destas, será, como eu disse, fazer um esboço, ou um croquis, eu vou fazer um modelo, de uma caixa, que eu já, fiz para um concurso, na altura, em 2013, da SES, que era, o modelo, da nossa, show table, mas, adaptado, agora, para funcionar, com estes perfis, a ideia base, será assim, para depois, ter os vários, os vários elementos, ok? E agora, tenho de pensar, a nível dos ângulos, como é que conseguem fazer isso. Eu sei, por exemplo, aqui, já vou ter de colocar, um ângulo, destes, de 45, mas, depois, os ângulos, de 45, não tem, não existe 45, em T, por isso, eu sei que aqui, vai de 90, aqui, vai de 90, alguns aqui, a bordo, vai ter, talvez de ir, de cima a baixo, a peça, tem de se ver, qual é que é, a peça, que faz, as duas, as três ripas, aliás, para segurar a bordo, aqui atrás, estava a pensar, num de 90, mais um de 45, mas, novamente, com os de 45, não existe, esta ligação, mas, talvez, aqui em cima, seja, o elemento ideal, para colocar, aqueles, de canto, que fazem, com que, vá conseguir, ligar uma estrutura, a outra, e, compense, a não existência, desta peça, depois, também, queria colocar, a zona do IO, logo, aqui, e virada, para cima, por isso, a estrutura da caixa, seria, basicamente, deixa eu tentar desenhar melhor, ela é assim, duas peças, uma assim, e a outra, deixa eu ver se consigo, assim, 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 o grande, e, depois, o pequeno, e este seria, o exemplo, de uma caixa, que vamos utilizar, como aborto ATX, pois, também existe, a situação da fonte, ver onde é que colocam, a peça da fonte, se cai na base, será o ponto, mais sólido, para a estrutura, das ventoinhas, eu iria colocar atrás, dá, por exemplo, colocar um sistema, de 240mm, refrigeração à água, no caso, que eu estava a falar, por exemplo, do Mini-ITX, conseguem, facilmente, fazer uma Mini-Bench Table, que, basicamente, é, um Mini-Cubo, tem o iOS Shield, tem as, ripas, para segurar a bordo, aqui, o iOS Shield, e, depois, por baixo, conseguem, logo, colocar, o apoio da fonte, acabam de fazer, quase, do tamanho da caixa, da caixa, de cartão, que é transportada à fonte, leva, logo, a fonte, por baixo, e, depois, podem colocar, os discos, os SSDs, ou, numa caixa, numa segunda caixa, aqui de lado, e a estrutura, acaba de ficar simples, pode, no máximo, ter, aqui, uma zona por cima, para segurar, os PCIs, e, se é preciso, se tiverem, um cooler IO de 120, por exemplo, ficar, aqui, nesta zona, tem, aqui, o processador, e os dois tubos, aqui ligados, seriam, exemplos rápidos, pois, existem outras caixas, que também são engraçadas, explorar, por exemplo, da, mesmo da Aerocool, mas, que eles têm na Ger, que é um modelo aberto, um pouco, com estes ângulos, como, eu explorei na altura, em 2011, com as Show Tables, e, também, agora, pode fazer modelos diferentes, que são, por exemplo, como a Thermaltake, a P5, que seria um modelo ao alto, tem, depois, de reforçar, com duas pernas, mais compridas, tem a zona da bordo, tem a zona da fonte, e tem a zona do radiador, e das baias. Também é uma caixa interessante, de ficar ao alto, e fica-se o sistema todo a ver, e até podem, como eu tinha, a mesma numa Show Table, já de 2011, uma zona, em que fica, com o radiador, e podem compensar, e ser do lado contrário, à fonte, por exemplo. só para vos mostrar, que os desenhos, serão, um dos elementos mais importantes, para conseguirem, depois, contar o número de peças, que vão utilizar, e fazerem isso. Por isso, o que nós agora vamos falar a fazer, será, este sistema, e já vos vamos trazer o resultado, para verem como é que ficou. Tchau. Durante este time-lapse anterior, tivemos-nos a mostrar, a construção, total desta caixa, e agora, só colocarmos, cá o motherboard, eu vou vos tentar, resumir, o processo, neste caso, colocámos, o controlador IO, à frente, das entradas USBs, do power e dos LEDs, depois está esta pequena plataforma, esta zona inclinada, a board, fica aqui exposta, a fonte, durante o time-lapse, se puderam ver, que nós tivemos de experimentar, a fonte aqui atrás, não coloquei, pois tem muitos cabos, vibrai aqui um pouco, a caixa, teria de se usar, talvez uma fonte modular, e depois tem novamente, esta zona inclinada, aqui, ainda tenho, espaço suficiente, para instalar, o tal radiador IO, 240, que eu falei no exemplo, do desenho, e depois, tem esta plataforma toda, onde ainda é possível, colocar, o rack para os discos, e ter, até, oito discos, na bordo. A bordo, colocámos, esta DSS, X79, com duas memórias, DSL RAM, brancas, para vos mostrar, que o produto, neste caso, nesta caixa, que nós, já tínhamos, idealizado há algum tempo, e agora a construímos, fica assim, à mostra exposta, e que fica com visual, bastante engraçado. As peças, estão bastante bem conseguidas, é pena, alguns elementos, eles não terem, por exemplo, neste caso, se nós quiséssemos, reforçar aqui, daqui ali, não existe, uma peça, com três, existe logo, com quatro, ou seja, os três que há, são só T's, não existe, cantos, de três, lados concorrentes, e opostos, e então, não permite, este tipo de coisas, por isso, devia de existir, essas peças, ou eles, têm de tentar ver, uma maneira, agora no futuro, começar a disponibilizar, talvez, um editor, a nível de software, para as pessoas, construírem a caixa, e depois virem as peças que precisam, e compram o kit base, e que mais as peças precisam, ou escolhem peça a peça, e os kits, virem, claro que depois, tem de se ver, a situação das esponjas, e sim, que neste caso, está tudo, dimensionado, e se fosse peça a peça, seria mais difícil o transporte, e mais caro. A nível de utilização, o sistema acaba por utilizar, aparentemente, muitos parafusos, o trabalho maior, é sempre colocar os parafusos, nas juntas, e depois, desliza-se, e a seguir, é só apertar, algumas roscas, não estavam perfeitas, depois tem de se apontar, e tentar um bocado, alguma chave mais forte, para iniciar, a rosca, e depois ele, já consegue acompanhar, por isso, existem alguns problemas, a nível da utilização, das peças, nem sempre, é o melhor método, e depois, se apertarem muito, já estragam a calha, por baixo, e já, se por algum motivo, utilizarem uma calha, a seguir diferente, um joelho diferente, que tenha as peças, em vez de ser, em lados opostos, a 90 graus, como são, o caso das tampas, já vai ficar com a marca, e depois já se fica a ver, e não é tão, tão agradável, e acho que não é montar, só uma caixa, uma vez, com o kit, e não experimentar mais nada, por isso, depois, também existem, alguns entravos, a nível da utilização, destas calhas, também, nem sempre é fácil, perceber, eles chamam-lhe ser clipes, mas isto acaba, por ser um P, também não são, propriamente, muito fáceis, de colocar, eles ficam a fazer, bastante força, mas tem sempre, de se forçar um bocadinho, e se precisarem, por algum motivo, de usar, por cima das juntas, não conseguem, que foi o que nos aconteceu, aqui na junta do meio, que nós queríamos utilizar, uma das calhas, falta aqui, a terceira calha, de passar aqui, de cima a baixo, que não conseguimos utilizar, por estar aqui, por cima, da junta, fica demasiado esticada, e não se consegue, colocar a calha. Depois, também existem algumas peças, que é tal situação, por não existir, a nível mais, de perfis, do que de juntas, não se consegue fazer algumas coisas, nós aqui queríamos colocar, uns 90 graus, para a caixa ficar mais resistente, assim, a esta abertura, mas não é, não é possível, porque não, não existe um perfil, como dimensão tal, que seja adequado, mas claro, existe sempre a possibilidade, de cortar os perfis, mas, eu penso que eles, e a tal situação do site, talvez, disponibilizarem mais, também, para as pessoas, as caixas, à sua medida, mas, acabou por funcionar, muito bem, aqui, os nossos ângulos, conseguimos achar, uma medida, encabada, se tivesse apoiado, à frente, e atrás, não houvesse, nenhum desnível, e isso, demonstra, que, algumas medidas, eles, nem conseguiram, acacionar bem, e, acabou por resultar nisto. Por isso, no geral, existem, algumas melhorias, nós vamos, depois, dizer no site, a nível dos contras, e, a nível dos prós, também, já vamos, referir, o que é que gostámos mais da caixa, o que é que não, e, também, partilhar, partilhando, alguns exemplos, nos formos, construindo com esta caixa. Por isso, visitem o site, este produto, vai ser um pouco diferente, porque é uma caixa, mas, ao mesmo tempo, é um produto de maker, por isso, não vou ter de ver, como é que faço, a nível de categorias, mas, vai estar tudo no fórum, e no website, como normal. Espero que tenham gostado, deste vídeo, se fizerem alguma caixa, com este, com este produto, partilhem connosco, espero que tenham gostado, obrigado. E aí